E deixa eu falar pra você da oficina dos óculos, você já conhece, né? Olha só que beleza, gente, aproveita, verãozão, calor, hein? Fevereiro vai ser... o verão chegou em fevereiro, né, gente? Janeiro foi só chuva, teve dia que teve frio, né? Teve dia que teve geada, mas fevereiro vem o calorzão com tudo, o sol muito forte, você precisa cuidar dos seus óculos. Tem aí uma variedade grande em armações, em lentes, lentes de contato também, você vai encontrar muitas opções lá na oficina dos óculos. E claro, lembrando que eles têm aí o serviço de consertos, né? De repente quebrou aquela perninha do óculos, ai meu Deus do céu! Às vezes a gente coloca no bolso e senta, no bolso da calça e senta, e dá aquela entortada, aí não dá, né? Daí começa a dar dor de cabeça, começa a dar problema, gente. Então leva lá, ó, eles são especializados, aqui em Piracicaba, eles são especializados em consertar óculos, tá bom? Então passe por lá em uma das duas lojas da oficina dos óculos. Loja 1 fica lá no centro de Piracicaba, na rua Benjamin Constant, 897, e também lá em Santa Terezinha, Virgílio da Silva Fagundes, 599. Você passe por lá e acompanha os novidades aí da oficina dos óculos. Aliás. 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 Obrigado.